A CIDADE NO BRASIL Mas os natas que adoram Ah, isso adoram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os banhos também não ajudam muito Não, mas tem um apoio a mais A CIDADE NO BRASIL Que é o Civic? Não, o Civic não está a UFA Mas acho que apoia mais o aqui Não, são esses A CIDADE NO BRASIL São mais pequenos que o Civic Esse é normal Mas é fixe, bem silencioso Não há ruídos Ele assim Eu já estou habituado Mas acho que ele realmente É silencioso É silencioso Primeiro temos que andar com ele Acho que é preciso, mas parece um caninho Tipo rígido Tipo manuseio aqui Às vezes parece que não Acho que o Civic é mais direto Tá, tá E esta parece faz ali Os compassos aí Dizel sucks Ei, caraças Onde é que está a força? O TDI tem muito mais força que isto, caraças Parece que não se passa nada Isso é assim Sim, se o que é que é que visse o controlamento Ou-nas, por favor O que é que está com o guarda? O que é que está com o guarda? O que é que está aqui? Os mitos dois aqueles? Porque ele está com o que está chamando O que é que está com a altura? mas olha que ele não se nota assim muito brusco, mas ele é rápido não é assim tão lento sim notas aquele que ele dá aqui, não é aqui a pontadinha, não é aqui a pontadinha no banco não, não o meu nota-se logo bem quando... atravessou-se logo, vê lá quando tu caes no travão não se enche assim, mas ele tem força vai subir e não se dá por ele vamos lá, senão é um pão ele pega a ponta então, é bom vamos lá vamos lá